Música Passando demais para a água do rio Solimões e aí não ficou com aquele lado que pega a menor incidência da correnteza Música Olá pessoal Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Destinos da Amazônia Hoje como prometido há alguns vídeos atrás a gente vai voltar a mostrar para vocês a ilha de Terra Nova A gente fez um vídeo em alguns meses atrás quando o rio estava baixo E a gente mostrou a ilha de Terra Nova como ela estava baixa E eu prometi a vocês, quem é nosso seguidor aí, assíduo, sabe disso Que quando o rio estivesse bem cheio, a gente ia fazer a mesma travessia de Manaus até o Careiro da Várzea Para mostrar como o rio fica diferente E esse ano em especial devido a cheia, a cheia recorde, está mais ainda Então a ilha de Terra Nova, ela já foi completamente para o fundo A gente vai fazer uma passagem por lá, na balsa, certo? Para mostrar para vocês e depois a gente vai para a cidade do Careiro da Várzea Onde a gente vai mostrar para vocês como é que a cidade está se virando, né? Como é que a cidade está sendo afetada diretamente por essa cheia de 2021 A gente está atravessando aqui o rio agora, estamos aqui na balsa Saímos de Manaus por volta de 11 horas da manhã para aproveitar esse lindo dia Começo de verão aqui na região amazônica, o sol já está a pino, já bem quente, tá bom? E aí a gente queria te convidar a ficar até o final do vídeo, pessoal Para que vocês possam ver como é que está legal, né? Apesar dos problemas que as pessoas estão vivendo com essa cheia Que para a gente aqui é uma coisa normal Mas tem causado muitos problemas Tem muitos cenários lindos, né? Que vale a pena conferir E essa é a proposta do nosso canal É de divulgar as belezas da nossa Amazônia, né? Então, com certeza de agora em diante O rio tende a baixar Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021 De ontem para hoje o rio já deu outra recuada Já baixou um centímetro Então, eu acredito que de agora em diante já deva ser a baixa, né? Já aconteceu o repiquete Nós tínhamos 30 metros 30 metros e um O rio baixou Chegou a 30 metros e dois E agora voltou a 30 metros e um Novamente, né? Então, a gente acredita que de agora em diante Já deva ser o início da seca do rio mesmo, né? E então, a gente te convida a ficar até o final do vídeo aí Para você acompanhar essa nossa aventura Hoje aqui pelo Careiro da Várzea, tá bom? Gente, aquele pedido de sempre, tá bom? Dá um like aí para a gente Se você gostar do vídeo Deixa o seu comentário O que você achou do nosso trabalho, tá bom? Se você ainda não é inscrito Chegou agora, descobriu o nosso canal Por alguma indicação Então, a gente pede a você que se inscreva, tá bom? Que de agora em diante A nossa intenção é essa mesmo De ficar postando as belezas da nossa região amazônica, tá bom? Um grande abraço E vamos lá, pessoal! 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 Gente, estamos passando aqui em cima do que seria o encontro das águas, né? Esse local aqui seria o local de marcação exato, né? Onde as duas águas, elas não se misturam Mas esse ano, devido à cheia Como o Rio Solimões, ele está muito, muito forte, né? A correnteza é muito forte, ela acabou passando e misturando com a água do Rio Negro ali embaixo Então, não ficou visível aqui nessa ponta a mistura das águas, né? Isso aí tudo já é uma influência da cheia de 2021 Aqui já não tem mais terra, já está tudo embaixo da água, né? Como vocês podem ver, então o Rio já está passando com muita velocidade aqui nesse lugar, né? Aqui é a vila... Aqui faz parte do município de Iranduba Ali na frente tem a vila do Catalão É uma vila que eu já fiz uma filmagem Há mais ou menos dois vídeos atrás, né? Se você não viu, volta lá É um passeio que a gente fez aqui na orla de Manaus E na vila do Catalão, tá bom? Então agora a gente está passando pela parte de fora da vila do Catalão Tá bom, pessoal? E olha aí, Manaus está ficando para trás A gente está se afastando mais da cidade da capital Manaus, tá bom? E a ilha de Terra Nova está ali do outro lado Eu não sei se a gente consegue chegar mais próximo para mostrar para vocês, tá bom? Vamos acompanhar aqui esse vídeo É bem capaz da balsa acompanhar esse lado aqui do rio Que aqui a correnteza é bem menor A influência da correnteza é bem menor E ali daquele outro lado o rio passa muito mais rápido Então geralmente os barcos eles tendem a seguir pelo lado Que a correnteza tem menos força, né? Para que o motor possa desenvolver melhor Vamos ver se na volta a gente também consegue mostrar para vocês A ilha de Terra Nova Que é a nossa intenção, né? Mas o vídeo de hoje também a gente quer mostrar Como é que está lá no Careiro da Várzea Beleza, pessoal? 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 Então pessoal, estamos margeando aqui a costa da Vila do Catalão, que está logo aqui desse lado. Dessa vez, como eu já imaginava, a balsa veio pelo outro lado do rio, ela veio subindo, ela veio margeando o lado que pega a menor incidência da correnteza. E agora ele vai chegar até uma certa localidade por ali e vai começar a jogar para ali, para descer acompanhando a correnteza do rio. Como aquele outro barco está fazendo ali. A Vila do Careiro, a cidade do Careiro da Várzea já está ali na frente, que é aquela ali. E a Terra Nova, que é essa aqui na frente. Nessa filmagem, a gente também pretende mostrar para vocês um pedacinho da BR319, tá pessoal? Para mostrar como é que alagou certos trechos por ali. E aí a gente vai ver até onde a gente consegue chegar nessa filmagem. Mas a intenção na volta também é mostrar, ver se a gente consegue mostrar ali a Ilha de Terra Nova para vocês, tá bom? Então pronto. Fica até o final do vídeo, pessoal. Não deixa de assistir o vídeo. Então, chegamos nesse ponto aqui, a ponta da costa. E aí a balsa já vai começar, já está fazendo a abertura para cruzar o rio Solimões. Esse aqui já é o rio Solimões, tá pessoal? Para cruzar o rio Solimões acompanhando a correnteza. Porque essa parte aqui, diferente do rio Negro, ela tem muita correnteza. O rio, ele é muito forte. Então ele sobe até uma certa localidade. E aí ele desce já para ficar de frente ali à cidade do Careiro da Várzea, que está ali na frente. Aí ó, está se afastando mais da margem. Já estamos no meio do rio, o rio Solimões. Como vocês podem ver aí, ó, bem distante de todas as margens, né? De todos os lados. E o rio Solimões, gente, nesse local aqui, ele faz uma espécie de bifurcação, né? Aqui ele segue desse lado, que é onde está localizado a cidade do Careiro da Várzea. E do outro lado ele encontra o rio Negro e forma o Encontro das Águas, né? Tem o Encontro das Águas e depois forma o rio Amazonas. Eu venho falando muito aqui a respeito da Terra Nova, mas o que a Terra Nova tem de especial? A Terra Nova, ela é uma ilha imensa que está localizada dentro do rio Solimões. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa ilha aqui, né? Olha só, a ilha de Terra Nova. Então a ilha de Terra Nova é uma ilha que está dentro da Várzea. Ela alaga todos os anos, mas esse ano com essa força da cheia de 2021, está tudo dentro da água, completamente alagada. E o Careiro da Várzea está localizado na margem direita do rio Solimões, que está ali na frente, certo? Então a ilha de Terra Nova, ela é uma ilha muito grande. Já ouvi alguns donos de embarcações dizerem que para dar uma volta completa na ilha de Terra Nova, precisa-se de mais ou menos aí 20 horas, né? 20 horas de navegação. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer essa viagem, né? De dar uma volta completa. Quem sabe um dia aí a gente consiga fazer isso aí para a gente postar aqui no canal Destinos da Amazônia, né? Mas olha aqui, aqui já dá para ver direitinho também a força da água, né? A correnteza da água, a balsa, ela faz uma força, né? A gente sente a tremedeira aqui, né? E agora ela diminuiu mais porque ela está só acompanhando a correnteza, né? E já indo em direção à cidade do Careiro. Já, já a gente chega lá. Bem, pessoal, estamos chegando na cidade do Careiro da Várzea. Ali na frente já dá para observar as casas de palafitas todas no fundo. Aqui as de fora, as que estão fora, é que são casas flutuantes. Mas as casas em palafitas, construídas em palafitas, já estão todas no fundo. E aqui desse lado, a ilha de Terra Nova. Vamos já encostar ali e desembarcar nesse outro lado do nosso Amazonas, desse imenso estado. Vamos lá. Tchau. Então a gente já está se aproximando aqui da cidade do Careiro e aqui a gente já percebe que a balsa já começa a se preparar para fazer a tracação ali. Ali na plataforma é que ela já deu uma guinada para frente e o pessoal preparando para deixar a rampa na direção da plataforma ali e os carros poderem desembarcar. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês, eles têm uma técnica de deixar a balsa sempre de frente para a correnteza. Como o motor fica lá atrás, então ela precisa ficar pronta aqui para eles fazerem qualquer manobra. Então eles precisam que ela fique aqui numa situação boa para que caso eles precisem fazer alguma manobra, essa manobra não seja mal feita. E olha só a diferença que o Rio está. Se vocês assistirem o vídeo anterior que a gente fez falando a respeito do Careiro, da Vaz e a BR319, vocês vão ver no vídeo quando a gente desembarca aqui. Essa área aqui, uma área de concreto, uma pista de concreto, é muito grande e está até na seca aqui. E agora, olha ali a diferença, a água bem pertinho do asfalto. E aí as casas, já tudo dentro do fundo, exceto as que são de palafitas. Exceto as que são de flutuantes, são casas flutuantes. E aí a técnica aí, para fazer a tracação. E ela vai descendo já acompanhando a correnteza. E o motor ali atrás vai só aguentando ela para ficar na posição certa e encostar ali na plataforma. E olha ali, já dá para ver um pedacinho da pista alagada. E aí já vai chegar bem certinho. E aí só vai empurrar a balsa para ela encaixar ali na plataforma. Olha ali, a parte da pista já alagada. O pessoal vendendo água. Eita! E é isso aí. Oficialmente chegamos ao careiro da Várzea. Ao empurrador, para segurar a balsa, para ela não bater aqui na mureta. Para esperar eles darem a ordem para que os carros possam sair. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí gente as plantações aí Bananeira foram tudo pra dentro da água E aí 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 E aí